Ué, tudo bom? Eu sou o Gustavo, tô aqui pra trazer mais um vídeo E o vídeo de hoje eu sei que estou aqui pra trazer mais um vlog pro canal que vocês me pediam tanto E hoje eu vou fazer uma coisa, cara, que é muito legal Eu saí aqui o... Eu acho que vocês conhecem a moeba, cara Só que eu vou fazer a moeba em casa, que é a tal da slime Que quando eu era pequeno que tinha a moeba Eu amo muito a moeba, cara, então Tô muito triste, mas essa slime eu não sei fazer E por isso eu chamei a minha preminha Gente, aqui tá a Isadora, pra quem não conhece o canal dela, vai tá na descrição Você tá com quantos inscritos, Dorinha? Hum... Quatrocentos e... Não lembro Quatrocentos e pouquinho, né? Então, gente, vamos lá tentar bater o máximo de inscritos, né, Isadora? Sim Que aí você vai ficar muito feliz, não vai? Vou E hoje você vai me ensinar a fazer o quê? Slime Slime? Certeza que você vai me ajudar a fazer slime? Sim Porque, olha, eu não sei fazer slime e eu tô confiando em você, hein? Tá Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode Pode? Então, Is, ó, basicamente eu comprei as coisas que você falou que isso aqui serve pra fazer slime Eu tô confiando em você Abre pra gente pra ver o que que tem O que que tem aí? Você que sabe, eu não sei o nome de nada Você que sabe tudo aí Tem cola transparente Cola transparente Água boricada Hum, água boricada, nem sabia que existisse aqui, meu povo Glitter Glitter Hum, tem glitter e essa tá guardada pra fazer o quê? A sua slime, né? Que vai aparecer no seu Canal Então, se a galera quer ver, você tem que ir lá no canal da Isadora, né? Isagame E ir lá ver os vídeos e ver você fazendo a slime, né? É Então, Is, nós já pegamos as coisas tudo aqui Tamo com a cola que você falou Que é cola transparente, né? Fala que é transparente, mas... É Não sei não E tem um glitter da cor laranja Que... Laranja, você sabe que é a minha cor preferida, né? Não É, laranja é a minha cor preferida Então, e a água boricada Vamos ali pro fundo, Isadora, pra gente pegar um potinho que precisa Pra não derramar as coisas Ou, ou, ou pode fazer aqui no chão Ah, não sei, tem gente que faz a mesa, tem gente que faz isso aqui, não tem gente que vai no pote Que jeito você quer fazer? Um pote? Então é isso da gente fazer Na real, lá no fundo, pegar as coisas pra começar a fazer Pronto, gente, já tô aqui na cozinha, Isadora tá aqui Vem cá, olha o tamanzinho dela Desse tamanzinho aqui Isadora, vai precisar de um pote E o que mais pra fazer? Uma colher Um pote, uma colher só? Então, vamos pegar aqui O complicado é que eu não sei onde tem as coisas, Isadora Aonde você acha que tem as coisas aqui, hein? Acho que tem Um pote Vamos ver aqui, Isadora Sabe o que tem aqui? Acho que sim Então, ah, pra gente ver se tem um pote Errou Não tem pote Não tem pote Não tem mesmo Isadora, vamos fazer o seguinte Você teve uma chance, não conseguiu achar o pote, certo? Sério Então, sabe o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um desafio Cada um vai ter uma chance De tentar procurar o potinho E quem achar vai ganhar um chocolate Você quer um chocolate? Quero Então, olha lá Eu vou te dar mais uma chance Tá Tá ouvindo, né? Mais uma chance Só que eu vou dar pra Isadora Então, pode procurar no meio dessas gavetas Qual que você vai querer abrir primeiro? Só pode abrir uma Pensa bem Essa daí Mas você achou um pote e um chocolate? Ah, Isadora Olha, minha cara Não fiquei nada feliz Que Ele achou Cheats Que eu nem sabia que tinha aqui em casa Bolatinho que eu nem sabia E ainda achou os potes Qual que você vai querer? Você vai querer essa bolatinha Vamos dar aquele ali de cima Você vai querer esse daí? É? Então, pode pegar Esse é seu Pega Agora pega o pote Que a gente vai precisar pra fazer Você que sabe qual pote que a gente usa Tem que ser um pote grande, né? Uhum O que você acha desse aqui? Você acha que dá? Uhum Então, vamos pegar esse daqui então E agora, o que mais que a gente tem que pegar? Ah, colher Colher? Essa colher pequena dá Ou tem que ser uma grande? Grande Qualquer uma Ixi E essa daqui? Ixi Acho que essa aqui, ó Tá ótimo Essa aqui tá ótima Ou essa? Essa aqui Os caminhos nós já pegamos tudo Nós adora que é o potinho A colher que eu peguei essa Não sei se tá muito grande Você falou que tá muito grande Mas Tô achando que essa desse tamanzinho aqui Não vai servir não A gente tá com a cola Com a água Com glitter E agora É só fazer o que? Slime Então, vamos posicionar tudo aqui Pra gente começar a fazer, né? Bora Gente, eu tô posicionado aqui Tô com a Isadora já A minha colher eu acho que vai ser melhor que a sua Vamos mexer Você não sabe? Então vamos começar a fazer Isadora, ó Você vai me ensinar primeiro Entendeu? Primeiro você falou que tem que tirar o tampo E... Vai dar pobreza Agora Fecha o pão, né? Ah, você vai mal feito, né? Então, Isadora Olha aqui Bem mais Pronto Agora o que a gente precisa colocar dentro desse pote aqui, ó Minha cabeça? Sua cabeça? Não O que? Cola Cola? Será que é de cola? A gente só coloca assim ou tem que colocar tudo? Ah, coloca tudo Tudo? Gasta na cola tudo aqui, Isadora Olha aqui, ó Vou fazer mais rápido aqui Tem uma técnica Que todo mundo faz assim, ó Ah, tem uma técnica Ah, um técnica lá For For Fridays É assim? Hum, gostei Olha, tem de cola Falou uma parte do nome do joguinho lá For Fire É? Aham Eu falei? Falou Hum, você gosta de cheirinho de cola? Não É ruim, né? É ruim Eu acho bom Cheirinho de cola quente até que é bom Mas... Eu acho que já tá bom Já caiu quase tudo Que tem que cair aqui de cola, né? Acho que não precisa de mais não, não? Não Então... Olha se o slime tá pronto aqui, gente Essa é o slime do Gustavo Não Não tá pronto, não? Não 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 O que que eu tenho que fazer agora? Tem que colocar o glitter Glitter? Glitter rosa, glitter rosa Rosa não Laranja Laranja Como é que é? Com... Com os brilhinhos que é amarelo, né? Com os brilhinhos que é amarelo, ó Vamos jogar na suavidade, ó Top, top Não foi Vamos ver se eu mudar de cor, ó Top Foi muito glitter Tem que pôr tudo de glitter Tem Então vamos fazer assim, ó Tchop, tchop Tchop, 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 tchop Quer pôr mais? Pôr mais um? Você quer pôr ou pôr? Ah, você sabe Então vamos... O canal é seu? O slime é sua? Abre Abre Vamos ver se dá quanto abrir Ai Você tem uma técnica do fátio 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 fátio? Eu nunca nem sabia dessa técnica Então vamos colocar Mais o resto do glitter Meu Deus a gente tem que fazer mexer 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 muito pega a sua não mexer nós dois e água brincadeira coloca a gente vai mexer aqui então vamos mexer slime a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui e olha que eu tô gostando que tá ficando bonitinho eu adoro é que eu vou ser o primeiro cara começar a fazer slime já fazer um slime fenomenal magnífica e tudo mais você acha nossa tá muito bonita tá muito bonita tá muito bonita tá muito bonita tá bom já a gente tem que tá mexendo até quanto tempo até misturar bem direitinho você não acha que você não tá misturado você tá acertado é uma slime mesmo derramei slime mesmo duas gotinhas por conta própria minha mexe que ninguém viu vamos só mexer eu vou na colher grande vamos só mexer acho que vai dar certo problema técnico ninguém viu ninguém vai ter deus agora continua mexendo aqui finge que você nem viu olha eu tô achando que ela já tá começando dá um negocinho aqui quando ela começar a desgrudar do pote que ela tá perdendo fonte aí depois tem que pegar na mão e aí não sei vou tacar vou tacar mais uma gota só com precaução vai tacando vou tacar mais mexe tá bom tá bom tá bom só desastre ah já tô ficando meio dura é algum momento deve ficar gente já tô mexendo tem um bom tempo aqui acho que deu bom a entrada da slime tô aqui já 3 dias e 3 dias não mil anos depois mexendo e ela tá na frente Zadora quase que deu certo olha isso aqui quase é um slime quase virou um slime eu acho assim a cor pelo menos ficou bonita é ficou bonita perfeitinha a cor mas eu acho que fala o que é espuma a espuma de babiar que você esqueceu você esqueceu né você esqueceu foi você eu falei no zap zap o zap zap esse ponto é invocado o zap zap gente quase deu certo foi quase que deu um slime fez uma merveca nessa mão que burrico da zero pra ele slime que burrico da zero pra ele tá pregando tá é claro né não funciona é gente mas é é olha gente a gente tacou que tacou pode quase tudo tá não deu certo mas lembrando nós vai vir aqui e tentar fazer de novo a slime não vai? vai 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 tentar fazer de novo a slime gente se você curtiu esse vídeo não esquece de deixar seu like e o que mais? e se inscrever no canal Ativar o sininho e me seguir em todas as redes sociais Lembrando, o primeiro link na descrição É o canal da minha priminha A Isadora, a Isagamer E lá também não vai tentar fazer um slime Eu espero que lá dê certo, né Isadora? A minha quase deu certo Eu acho Olha, quase deu certo Quase deu certo Vai passar sim por pouca coisa Tá pegando toda a minha mão, né? Eu vou por aqui Um beijo doceiro e até o próximo vídeo Tchau, tchau, fui!